Música Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Maquiave e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Overwatch Continuando com a nossa série de competitivo, partida 9 de 10, vamos lá! Estamos aí em Ilius agora, de novo contra o time de competitivo, o nosso é todo de competitivo, menos quem é, quem tem que ser eu né Então eu vou deixar o time inteiro escolher os heróis deles e aí depois eu pego o meu, porque pelo jeito eles já tem os principais Tem o curandeiro, então eu vou dizer, ele não, ele pegou o Lúcio Então, Junkrat Vamos lá, nenhum curandeiro, sério? Tá, deixa eu pegar então o curandeiro Porque sem curandeiro não rola né Vamos ver como é que tá a equipe O cara ainda não escolheu ninguém ainda Eita, o Reaper tá aqui de novo? Fizeram a cesta de novo Vai, Quack Awesome, Quack A gente vai estar com um a menos logo no começo Que beleza Deathrack preparado Deathrack preparado Droga Droga Fui curar as áreas, mas não deu tempo Objetivo perdido O cara já escolheu, pegou o Junkrat Beleza Beleza Vamos lá, vamos lá Vamos lá Nossa, eu errei todos os tiros da main Meio Sério Sério, mate essa main Por favor Vamos lá, vamos lá É nossa Vamos lá O cara já escolheu, tem um a mais logo no começo O cara já escolheu, tem um a mais logo no começo Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não, eu quero coisar D.Va! Quase com outro ult! Beleza! Vamos lá! Droga, não deu! Foi no cara errado! Sério mesmo? Morre! Droga! Ah, que pena! Que pena! Mas seguramos bastante, né? Pô, que eles estão com 68! A gente segurou todo esse tempo, cara! Vai, vamos lá! O Zenyatta é muito lerdo! Eles precisam de mim! Meu time precisa de mim! Morrer! Droga! Segurei o que deu! Você está na minha vida! Acabei de um ult da Mei! Aí o outro de soldado já era complicado! Mas a gente vai! Não vai ganhar! A gente vai! 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 Vitória! Primeiro objetivo é segurado! Boa! Obrigado! Obrigado, time! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Mostra pra esses caras aí, quem manda! Solta batida! A guerra não é um jogo! A guerra não é um jogo! Já batei em 9! Bom! Meu spray é o melhor, né? Não fizeram o sexto agora? Não! Quase! 3... 2... 1... 2... Vai! 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 Solta batida! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamo lá! Eu vou pedir desculpas! Tá indo com a muralha de gelo? Vamos lá! Temos que matar esse Lúcio aqui! Eles não estão me vendo a impressão minha! Abate tudo! Abate tudo! Sério mesmo? Eles não estavam me... Eu tô no objetivo! Vocês não veem não? Compulsores de gato! Boa! Sério mesmo que eles não estavam me vendo? Porque caramba! Porra! Não! Vem cá, John Kratz! Aí! Beleza! Obrigado! Obrigado, camarada! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Beleza! Beleza! Minha habilidade suprema está quase pronta! Minha habilidade suprema está carregando! Beleza! Me desce! Vai! E o que? Uau! Todo! Segura! Vamos lá! Não deu pra curar Beleza Estamos segurando bem Vai que é nossa Vamos lá Droga, quase Mas deixei com 1 de vida Vai, acabou Boa time Vamos lá Boa 2x0 Vamos lá Vamos lá que o Zaniata tá bom Hoje o Zaniata tá bom 20 eliminações É isso aí pessoal Dano causado 8.000 e cura 4.000 Vamos lá Vamos lá, vamos lá 12 segundos Esse não é muito bom pro Zaniata Mas vai ter que ser Vamos lá Tem que ser né Opa Eu não passo ali Estou pronto O objetivo está aqui Para trás Vamos lá Mata Mercia Mata Mercia Tem que matar Mercia A Diva tá com 1 de vida Beleza A Mecha dela já era Boa Boa Vamos lá Vamos lá Vamos segurar Volta aqui Volta aqui Beleza Droga Não deu pra curar Temos que pegar aqui Não Droga Acho que a gente vai perder essa Eles pegaram esse ponto Esse ponto é difícil de recuperar Não acredito Sinto que eu devia ter segurado um pouco mais Eu tô muito longe Vamos lá Peguem o ponto Por favor Isso pessoal Já tô chegando Boa O ponto é nosso Eita Ferrou Nem sei como eu fiz isso Mas fiz É o que importa Mata essa Mercia Boa Toma Vitória É nóis É isso aí Isso aí Zenyatta tá me em chamas Jogada da partida Ah Não foi eu Uma pena né Mas Tudo bem Eu sei que eu Eu sei que eu peguei o destaque Ah Sei que horas foi Esse cara fez strike Lindo Lindo Parabéns Então Ó 25 acessões defensivas Eu mereço Volto né pessoal Por favor Por favor É tudo pra mim também Gente Ah Bom É isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se gostar não esqueça de deixar o seu gostei Se inscreva no canal Compartilhe o vídeo E só falta mais uma partida Para acabar o competitivo Até a próxima Valeu e Falou